O projeto Respire consiste no desenvolvimento emergencial de um ventilador mecânico para combate à COVID-19, em particular para os pacientes mais graves. No projeto participam três instituições, a UNB, o IFB e a Uniceplac. Formam parte da equipe, professores e estudantes da área de mecânica, eletrônica, automação e controle e médicos também. Estamos juntando a estrutura laboratorial dessas três instituições para desenvolver de forma incremental os protótipos de um ventilador mecânico. A nossa expectativa é que no prazo de dois meses consigamos ter uma versão final que nos permita atender os requisitos mínimos funcionais. No projeto não se objetiva ainda a realização de ensaios clínicos. Para isso precisamos aumentar nossa parceria institucional, principalmente com empresas do setor de equipamentos médicos no Distrito Federal.